Já está disponível em nosso site a nova coleção de panos com barrados prontos para pintura, legumes e cia. Olha que estampas maravilhosas, gente. Essa coleção está cheia de cores e sabores, com esses barrados maravilhosos. Em tricoline digital, da Loja de Tecidos no Brás. O pano de copa é de excelente qualidade, limpo e brilho premium, super macio, de boa absorção, trama fechada e super lisinha. Ótimo para quem gosta de pintar e também para quem quer usar em sua casa. Estou deixando aí nos comentários o link do site para você adquirir. Essas peças são uma edição bem limitada, tá, galera? Então, aproveite. Se você está precisando de pano de copa, se você quer essa coleção, corre no seu site, no link que está nos comentários aí e já garanto o seu. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.